Gi, como posso melhorar minha qualidade de vida? Maravilhosa essa pergunta. Qualidade de vida. Vamos fazer primeiro o termômetro da qualidade de vida? De menos 10 a mais 10. Como é que tá hoje a qualidade da sua vida? Vida como um todo. Seu relacionamento com você mesmo, sua saúde, sua autoestima, sua autoconfiança, seu relacionamento afetivo, amoroso com a sua família, com a sua família de origem, com a família, sei lá, se é casado, com a família do seu esposo, da sua esposa. Sua vida profissional, de menos 10 a mais 10, como é que tá a qualidade da sua vida hoje? Coloca aqui o comentário que eu quero saber. Qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade das suas emoções. A qualidade das suas emoções está ligada ao seu foco. Onde você tem colocado o seu foco na sua vida? Qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade das suas emoções. Qualidade das suas emoções está ligada a onde você coloca o seu foco. Então, como é que você melhora a qualidade da sua vida? Ajuste o seu foco. Quer que eu fale mais sobre qualidade de vida, gente? Deixa aqui, ó, qualidade de vida nos comentários, que quem sabe a gente faz uma live exclusiva sobre esse tema aqui no canal do YouTube. E aí